O Alexandre Matos então apresentado em cargo de alta patente no América, vê aí. Matos retorna ao Coelho após 19 anos e agora assume a função de executivo de futebol na SAF do América. Uma nova roupagem no clube, uma nova organização e novos desafios. Um deles é retornar com o América na Série A do Brasileirão e claro, enfrentar aí os desafios na nova forma em que o clube se organiza agora na modalidade SAF. Matos foi apresentado à imprensa nesta quarta-feira aqui na sede do América em Belo Horizonte e falou aí sobre os desafios com o elenco e também as expectativas para essa missão que dura até o final da temporada aqui em Belo Horizonte. A gente confere agora uma fala de Alexandre Matos que está de volta ao Coelho. Acho que a nossa missão principal em termos técnicos, em termos esportivos, é voltar com o América ao lugar que ele tem que estar, que é a Série A. E dessa vez, diferente como o Salão disse, lá em 2009, como campeão da Série C, em 2010 conseguimos alcançar a Série A. O América não estava pronto para aquele salto, precisava arrumar muita casa. Dessa vez, não. Dessa vez é uma América que quer novamente estar na Série A e tem estrutura, condição, plano, organização, profissionais, processos para estar e continuar na Série A e ali dentro da Série A alcançar os objetivos maiores que tem nas competições. Alguns desavisados, ô Bolivari, desinformados, dizendo que o Alexandre caiu de patamar. Primeiro, ele vem para um clube extremamente organizado, com dinheiro em caixa, com dívida pequena, com estrutura. Ou seja, é como, por exemplo, eu vou aqui para a Band News 89.5. É a maior audiência? Não. Mas é uma audiência qualificada? Extremamente. Então, nós estamos falando de um cara que chega com um cargo de alta patente, porque hoje ele será o CEO da SAF do América, com alto poder de decisão, num clube organizado, com dinheiro em caixa, com dívida curta e repleta de gente séria ao lado dele, cara. Claro que sim. O Salão falou muito bem dessa ligação com o Alexandre Matos, que tem muita capacidade e outra coisa, o bom filho a casa torna, né? O Alexandre Matos faz um sucesso como gestor, como diretor esportivo há muito tempo, né? Talvez os mais vitoriosos do Brasil. E ele começou no Coelho. Eu lembro que em 2010 eu tive o prazer de recebê-lo no programa que eu apresentava. Ele era diretor de futebol do Coelho. E outra coisa, depois de muito rodar, de conquistar o que conquistou, o Alexandre é radicado em Belo Horizonte. Ele era aqui, vai estar em casa, literalmente, com a família e com um clube muito bem estruturado, como é o Coelho. Então, eu entendo perfeitamente esse movimento que o Alexandre fez e desejo muito sucesso a ele novamente à frente do América. É, boa sorte para o Alexandre mesmo, porque ele pegou um período muito complexo do América. O América passava momentos dificílimos. Ele trabalhou no América entre 2009 e 2011, finalzinho de 2011. Ele sai, fecha com o Cruzeiro e vai formar a equipe do Cruzeiro de 2012 e depois 13, 14, né? Grandes elencos da equipe do Cruzeiro. Ele volta com o América bem maior ou não? Muito maior, muito maior. Olha quem foi aquele Alexandre que saiu do América, indo alçar um voo altíssimo. Quando ele sai do América e vai para o Cruzeiro, já existiu um impacto de muita gente não acreditar que aquele jovem que estava ali trabalhando no América poderia assumir o Cruzeiro da forma que ele assumiu. Não só assumiu, como foi conquistador de títulos. Abriu oportunidade ali para o Palmeiras encarar mais um outro desafio. Ele encarou de frente, conseguiu fazer mais uma vez um elenco fortíssimo que foi montado, conquistou vários títulos. O desafio também do Atlético Paranaense, que foi uma nova função também que ele exerceu dentro do Atlético Paranaense. Então, é um grande nome, é um nome que está marcado entre os grandes diretores de futebol, do futebol brasileiro. Então, o América foi certeiro e eu vejo essa possibilidade maravilhosa para os dois lados. Ele sai de uma função que ele tinha no Vasco, com questionamentos e volta para cá para pegar e assumir o América com essa função e com os objetivos que o América tem. E outra coisa que você falou é importante, com o América sanado, o América sem grandes dívidas. Então, ele vai poder... Eu acho que hoje está zerado, não está? É quase que zerado, né? Por esse dinheiro que receberam aí. Tem aqueles giros que acontecem, né? Quando eu conversei com o Salun, ele falou que era algo de 60 milhões. Isso é uma dívida baixíssima para a gente que fala aqui de dívidas de bilhões de Atlético e Cruzeiro. Então, é uma dívida baixíssima. Então, eu acredito muito que o trabalho dele vai ser promissor, mais uma vez, dentro do América. Boa sorte com o Alexandre. Salun, Salun, presta atenção no que eu vou dizer. Mete uma tela de LED aí, irmão, na sala de imprensa para nós. Esse banner aí não dá amarrotado desse jeito, não? Tela de LED. Eu tenho um profissional para te indicar, para você meter uma tela aí, está 250 metros quadrados. Porque agora, meu irmão, não dá para esse banner amarrotado mais, não. Me ajuda. Uma mesa bacana, um negócio... Tá, me ajuda aí, América. Me ajuda aí, gente. Tem que embalar as coisas bem embaladas, sabe? Tem que ter cuidado. Não é porque tem 60 mil torcedores, tem que fazer o negócio com o Lhambadão. Fala comigo, Salun. Fala comigo que eu vou te ajudar. Dinheiro não tem, não, Salun. Uma ideia e contato em fazer conexão é com nós mesmo. Então é o seguinte, vamos para o intervalo...